Na rua do R, Rafael ouve rádio, enquanto Robert Val e Ruth dançam o rumba. Lá na rua do R, Ronaldo conta uma piada e Roberto gargalha, dá risada. Lá na rua do R, a Rita se irrita, porque essa rua é bem agitada. Um rapaz ficou raivoso, correu pra casa em seu carro caro, encontrou a roupa ruída. Não é que roeram até a roupa do rei de Roma e a rainha arremendou o resto? R é de rádio, rato, relógio. R é de rosa, régua e muito mais.